O que é isso? O que é isso? O que é que eu deixo? Eu deixo no meu coração Let's go Baby I need you Eu quero você Sao O que você quer beber? Eu estou aqui na noite Eu estou aqui Próximo Eu estou aqui para você Essa é a minha voz, eu não sei se lembrar Se você não tem dinheiro, é claro que eu vou deixar Eu quero saber a você, mas depois de ter uma vez Essa é a minha voz, eu não sei se lembrar Shall we dance? Shall we dance, shall we dance Yeah naこと考えず 俺と踊ろう,もっと近くへ 今夜君のための夜 俺と踊ろう,もっと近くへ どんなこと考えてるの? もう嫌なことは置いといて 夢の中へ,Let's go 俺の音でダンス おしゃれに決めてる,Girl 遊びた方だ どんなのもあり 毎日同じ繰り返し たまにはパーティーもいい感じ こんな世界だったらいい 失敗も全て愛したい ほらに,ほらに こんなに、ちょうだし こんなに、ちょうだし 夢の中でね 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 Obrigado.